A CIDADE NO BRASIL Ó Deus, Criador do Mundo, no Jardim do Éden plantaste a árvore do bem e do mal e o dom do conhecimento. Que esse maço nos lembre dessa árvore da vida. Todos. Amém. Ó Deus da Consolação, lá no deserto pediste a Moisés que levantasse o maço com a serpente de bronze para que os enfermos fosse curados. Que esse maço nos ajude a lembrar que vós sois aquele que cura nossas enfermidades. Amém. Ó Deus de misericórdia, foi no Monte do Calvário que plantaste a árvore da cruz do vosso Filho Jesus. Que esse maço nos recorde da árvore da cruz salvadora do bom Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor está bem de nós. Deus está sobre nós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. É Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Viva o Mãe Jesus da Lapa. Viva Nossa Senhora. Viva o Divino Espírito Santo. Amém. Venha caminhar com Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, Roga pelo povo que Seu Deus espera. Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com Teu povo.